Um casal ficou ferido depois de sofrer um acidente na BR-116 em Santa Bárbara do Leste, no Vale do Rio Doce. O homem e a mulher estavam na motocicleta. O piloto disse que trafegava para São Simão, do Rio Preto, atrás de um caminhão. Quando chegou na entrada do pião de baixo, após um caminhão passar pela entrada, um veículo entrou na pista, batendo na moto. O casal apresentava ferimentos. Os dois foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga por uma equipe de resgate pela ambulância da Prefeitura.